Se a gente lembra Para se convencer Que é feliz sem saber Põe no sofrer Por esse gente vive a sonhar Com alguém que se deseja rever Saudade, entância e erro E eu tiro isso por mim Que vivo, dói da sofrer Ai, que me dera voltar Pros braços do meu jodó Saudade se faz roer E amarga quem me xilou Mas ninguém pode dizer Que me viu triste a jurar Saudade, o meu remédio é cantar Saudade, o meu remédio é cantar Por esse gente vive a sonhar Com alguém que se deseja rever Saudade, entância e erro E eu tiro isso por mim Que vivo, dói da sofrer Ai, que me dera voltar Pros braços do meu jodó Saudade se faz roer E amarga quem me xilou E amarga quem me xilou Mas ninguém pode dizer Que me viu triste a jurar Saudade, o meu remédio é cantar 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 Saudade, o meu remédio é cantar